Desde a sua estreia, o nome da apresentadora está sempre se tornando um dos assuntos mais comentados da internet e os motivos não são nada bons. Isso porque, além de ser descrita por diversos internautas como uma profissional sem carisma, a comandante da atração matinal da Rede Globo é constantemente acusada de cortar Manuel Soares, seu parceiro de palco, algo que tem revoltado alguns telespectadores, em meio a críticas e especulações de desentendimentos entre os apresentadores do encontro. Os executivos da emissora dos Marinho decidiram não esperar a situação piorar ainda mais para tomar uma atitude e já definiram uma mudança importante no que diz respeito ao futuro da atração. Diante de tudo o que vem acontecendo nos bastidores, a direção da Globo bateu o martelo e praticamente já acertou a saída de Manuel Soares. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lobianco durante o programa A Tarde é Sua, o canal entendeu que o melhor para a atração diária é a separação dos apresentadores e já promoveu diversas reuniões para tratar a alteração no comando do encontro e também para definir o que será feito com Manuel, que inclusive possui propostas para assumir algum programa no departamento de diversidade da emissora. Certo sobre a saída do jornalista, os executivos da Rede Globo continuaram-se movimento bastante nos bastidores com o objetivo de conseguir definir o substituto da apresentador, ou seja, o novo companheiro de palco de Patrícia Poeta. Entretanto, a emissora fará uma alteração significativa na função que hoje pertence a Soares. Com a entrada de simpatia, a Globo decidiu acabar com o posto de segundo apresentador, principalmente depois da repercussão negativa em torno do nome de Manuel, que estaria sendo inferiorizado. Sendo assim, Tiago seria uma espécie de auxiliar de poeta, além de exercer a função de repórter do encontro.